Salve galera, eu sou Renato Vasconcelos, vamos comigo dar um passeio nesse mar e ver se esse mar tem peixe? Tem peixe sim, olha ele aí. Aproveitando peço a vocês um like e se inscreva no canal ativando o sino para receber notificações. Estamos aqui hoje no Porto de Maceió, em Alagoas. Para pegar umas imagens do Porto e dar um passeio. Estou vendo aqui, tem cinco navios atracados, quatro navios grandes, de grande porte e um menorzinho. Vamos começar por esse menorzinho. Dar um giro aqui nesse dique, na ponta do dique tem, acho que é uma luzinha, um farolzinho para orientar os navios à noite, não batam nas pedras. Vamos dar um giro nesse dique, circular ele, para poder mostrar esse navio de lado. Parece que ele está bem ferrujado na lateral dele. Precisa de um pouco de manutenção nele. O nome desse navio, ele é Nina. Nina. É um navio pequenininho, comparando com os outros. Acredito que não seja de, para viagens longas. Deve ser algum navio para, algum serviço local, né? Imagino. Se vocês souberam o que é, pode aí na, nos comentários. Esse navio que está por trás desse menorzinho, é o da empresa Postin. É uma empresa de bandeira polonesa, fundada em 1951. Ela opera com navios de cargas. Essa empresa possui uma frota de onze navios. Esse que está aqui, esse navio que está aqui, nesse porto, tem 190 metros de comprimento e 23 metros de largura. Pesa 30 toneladas. Esse navio foi construído em 2010. É um navio de carga. Inclusive, ele está carregando agora. Aquele navio lá adiante é o Electra. É um navio bonito. Esse navio aí, ele tem bandeira W Bahamas. E é um tipo de navio tanker. O que é um navio tanker? É um navio que transporta óleo. Pode ver que ele está num dique. Um dique que tem uns, umas tubulações para carregar e descarregar. E é um navio que quando ele atraca, ele é circulado com um tipo de boia para, por segurança. Para caso haja algum vazamento de óleo, o óleo não se espalhe no mar. Ele possui 30 toneladas. O comprimento dele é de 183 metros. E a largura, 32,23 metros de largura. E ele foi construído em 2012. Esse navio, ele está atracado aqui, porque eu acredito que esteja descarregando. E o destino dele agora é o Porto de Swap, Pernambuco. Ele vai chegar no Porto de Swap, por volta do dia 16, carregar de óleo novamente e vai levar para um outro lugar que eu não sei qual é o destino dele. Dia 16, ele está carregando lá em Swap. É um navio grande, viu? Veja bem. Ele consegue até ver gente caminhando. Essa parte branca aí é onde fica o comando geral do navio. É bonito, né? Muito bonito. É o Electra. Bandeira das Bahamas. Muito grande esse navio. Vamos dar um giro aqui. Aquela faixa de terra que vocês estão vendo lá adiante, toda essa faixa de terra é a Praia da Avenida. É uma praia muito bonita. Pelo menos eu acho. E aqui na direita vocês vão ver que vai aparecer um monte de barquinhos pesqueiros. São os barcos que saem para o alto mar, para fazer a pescaria. Hoje é domingo, os barquinhos estão tudo atracados. Alguns chegaram à hora de manhã. Tem até um pessoal aqui que acabou de chegar da pescaria. Eles atracam o barco aqui, nessa área. E pegam um barquinho para poder chegar na areia, em terra. E aqui vamos chegar perto desses pescadores. Vamos ver se eles veem o drone, se fizer um sinalzinho. Beleza. Opa. Tem uma ali já apontando para o drone. Beleza. Vamos embora. Vou mostrar aqui os barcos. Tem os pássaros que ficam rodando o barco. Eu acho que é pegando o resto de peixe. É mais fácil pegar o resto de peixe no barco do que pescar. Eles ficam aqui pousando nos barcos e pegando e comendo. São muitos barcos, né? Adiante a Federação Alagoana de Vela e Motor. E é isso aí pessoal. O passeio está acabando. Vou finalizar por aqui. Vou pedir a vocês que dêem um like nesse vídeo. E que se inscrevam no canal, pessoal. Para fortalecer o nosso canal. Obrigado a todos. Até o próximo.